Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro A Revolução das Mulheres, da Mindy McGuinness, vamos lá? Bom gente, aqui nós vamos com essa história da Alex. A Alex sofreu uma perda grande em sua vida, a sua irmã faleceu faz 3 anos, em consequência a algumas coisas pesadonas que aconteceram com ela em relação a estupro e tudo mais. Então a Alex se vê muito nervosa e estressada com essa situação e acaba que quer defender tudo e qualquer coisa que aconteça semelhante ao que aconteceu com a sua irmã quando ela morreu. Aí então nós vamos ter aqui, o livro vai ser narrado em 3 pontos de vista, nós vamos conhecer o ponto de vista da Alex, sobre tudo o que está acontecendo na história, nós vamos conhecer o ponto de vista da FP, que é a filha do pastor da cidade e ela, apesar de parecer que é toda certinha por ser a filha do pastor, ela é um tanto quanto revoltada por baixo dos panos ali, ela é uma pessoa que, gente, minha filha está aqui do lado, tá? Se vocês ouvirem umas risadinhas é porque ela está aqui. Ela é um tanto quanto assim, libertina e ela quer ser toda, toda, porque, ah, eu sou a filha do pastor, mas eu não quero ser isso, eu não quero ter essa imagem e ela acaba tendo uma imagem totalmente contrária a isso. E nós vamos ver também aqui a história do Jack, o Jack que é um amigo de colégio ali delas duas e acaba que se pega obcecado pela Alex, né? Pelo que ela é, enfim. E é basicamente isso, então. Aí nós vamos ver, né? No decorrer da história, todos, o que cada um está vivendo naquele momento, assim por diante. Aí acontece aqui, então, que o quê? É mostrado como o machismo sobressaia tudo, aí existe a cultura do estupro, que também é muito colocada aqui dentro, porque, ah, os homens se acham no direito de fazer as coisas porque as mulheres são libertinas a ponto de usar roupas curtas, porque elas estão pedindo para, né, para que aconteça determinadas coisas e isso eu achei pesadão, assim. Por mais que aconteça muito na sociedade, porque acontece mesmo, a gente sabe que os homens, a grande maioria dos homens, se acham no direito de mexer com as mulheres na roupa porque elas estão com uma roupa curta ou, às vezes, ah, ela estava com aquele shortinho lá também, ela está pedindo, né? Coisas assim que a gente sabe que são tensas e difíceis de lidar e de ouvir, porque ninguém pede por nada desse tipo e ninguém quer nada desse tipo, né? E aqui, então, a gente vê muito isso, é muito as questões, assim, na escola, sabe? No ensino médio ali, as pessoas têm aquela, só aquela noção ridícula das coisas, de, ah, é sexo, ah, é, ah, enfim, isso me cansou bastante. Por mais que eu sei que é realidade, enfim, eu não gostei da forma que foi colocada aqui, digamos assim. Mas aí o que acontece, então, o quê? A história continua, vai que vai, né? Com todas essas coisas que eu comentei com vocês, Em certo momento, a FP vai passar por um trauma semelhante ao que a irmã da Alex passou e a Alex vai se ver no direito de defendê-la e praticamente assassinar a pessoa que fez aquilo com a FP. E é basicamente isso que ela faz, ela... Eu não sei se vocês já assistiram o filme Doce Vingança, é mais ou menos aquilo. A menina, ela foi estuprada, no primeiro filme, né? Aí depois ela volta e acaba matando todos os caras um por um. Aí tem o terceiro filme, que tem o segundo ainda, por cima, tem o terceiro, que no terceiro filme, essa mesma atriz do primeiro, ela volta e assassina todos os caras que estupraram qualquer mulher no mundo. É basicamente isso que a Alex faz aqui. Pra vingar as mulheres, no geral, ela faz isso com os homens. E eu acho isso... E eu acho isso um tanto quanto muito heróico, assim, claro que sim, né? Ela quer, enfim, ela quer vingar as mulheres, ela quer fazer com que os homens pagam pelo que eles fazem com elas. Enfim, só que eu achei um pouco pesadão, assim, colocar uma menina de ensino médio fazendo isso. Ela tem toda uma preparação, gente, ela tem toda uma preparação. Ela foca em exercícios físicos pra ficar forte, pra ter força e pra poder conseguir acertar os homens. E isso me deixou, tipo, uau, sabe? Eu não... Não me convenceu tanto, assim. Acredito que pelo... Claro, eu entendo, né? Tem o fato dela ter passado pelo trauma, a arma dela ter morrido, ela ter perdido a arma dela. Isso é... Motivos do bastante pra gente fazer isso, com certeza. Mas eu não gostei da forma que foi colocada aqui. Não gostei também do Jack. O Jack é um cara um tanto quanto desnecessário na história. Principalmente ter o ponto de vista dele que é desnecessário ao extremo, assim, não. Talvez a FP e a Alex dá pra ter legal ali uma coisa. Porque elas depois também viram amigas, enfim. Mas o Jack, não. Não gostei tanto. Então foram essas coisas que me incomodaram no decorrer da história. É um livro de leitura rápida. É um livro que vai trazer, sim, alguns ensinamentos pra gente. Principalmente em relação a essas culturas mesmo, né? As coisas que a gente precisa se atentar mais na nossa vida. E as coisas que os jovens precisam estar mais atentos na vida. E eu quero que todos os jovens possam saber dessas coisas. E nem que seja através dos livros, né? Através de coisas tanto quanto mentirosas. Mas precisam ser faladas. Porque são problemas, assim, que eu acredito com muita pena no coração. Que não vão acabar nunca. Porque as pessoas são doentes. Essas pessoas hoje em dia, a gente não... Enfim, a gente não quer começar a falar aqui. Senão eu vou devagar, devagar. E vai ficar horas aqui. Mas é isso. Eu dei, acho que, três estrelas e meia pro livro. E é um livro de leitura válida. Mas não me convenceu muitas coisas aqui que acontecem. A forma como acontecem. E a forma como tudo no final é livrado. Enfim, não gostei. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like pra analisar a divulgação. E se inscreva no canal se for novo por aqui. Pra receber as minhas próximas atualizações. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau, tchau.